Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo sadiar, mas te olhando eu posso adeusar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não lutou Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o Cristo営 Deve ser cair Se o mundo te fizer Se o Cristo生 Se o Cristo